Olá a todos, meu nome é Márcio Sampaio, sou educador ambiental. Gostaria de conversar com todos sobre política reversa e educação ambiental, onde pequenos gestos, simples e curtos, podemos mudar o mundo. Veja bem, aqui na pia estamos vendo um ralinho, onde estou com o resto de comida. É só nós recolhermos e utilizarmos para a composteira, onde iremos abordar futuramente. Aproveite e reaproveite, atue, na vida você não está só para enfeite. Bom dia.